Porque as frases já estão estruturadas da forma correta, as palavras já estão corretas. Basta que você aprenda a pronunciá-las e aí isso vai servir como um baita treino, até para melhorar outras coisas. Com vocês, cinco exercícios para turbinar a sua pronúncia. Desafios de pronúncia. Quando você tem dificuldade para pronunciar melhor em francês, por que isso acontece? Primeiro porque existem sons que não existem na nossa própria língua, na sua língua materna, na língua que você está acostumado a falar todos os dias. Então, quando você fala francês, por exemplo, vão existir sons como o som U, R, que é o som do R em francês, o som ã, o som ã, que não existem na língua portuguesa. E aí isso faz com que você tenha a sensação de ter mais dificuldade de se comunicar. Depois, existem combinações com as quais a gente não está acostumado. Se, por exemplo, colocar várias consoantes ao mesmo tempo, ou muitas vogais uma depois da outra, isso faz com que a gente tenha essa dificuldade em pronunciar. Por último, movimento de boca estranha. Por exemplo, em francês, você precisa fazer U, U, com biquinho. E para você conseguir pronunciar esse som U, você precisa se habituar a ter que mexer a boca de uma forma diferente. Então, as dificuldades de pronúncia normalmente estão relacionadas a esses pontos que eu falei. Sons que não existem na sua língua, combinações de sons com as quais a gente não está acostumado. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. E movimentos de boca estranha. Agora, eu quero desafiá-los a falar algumas palavras em francês. Vocês vão me falar se vocês acham difíceis ou fáceis essas palavras. Que eu tirei nada mais, nada menos do que da minha caixinha de perguntas aberta no Instagram. Ó, coloquei aqui as palavras que vocês me propuseram hoje numa caixinha de perguntas que eu abri no Instagram sobre palavras que vocês achavam difíceis de pronunciar. E aí, vocês me mandaram essas daqui, ó. A primeira. Aproveita e fala comigo. Essa é um clássico de sons que não existem em português e movimentação de boca também que vocês costumam achar diferente. Porque tem que fazer biquinho. Aqui. Perdre. Perdre. Combinação de sons estranhos em português. Que normalmente a gente não tem tanta consoante seguida. Perdre. Perdre. Prendre. Prendre. Mesma coisa. Sons que não existem em português e combinação de sons estranhos. Crandre. Crandre. Idêntico. Avenue. 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 Aqui é a questão do biquinho no final. Croire. Croire. Aqui os sons existem, mas a combinação dos sons é que é estranho. Hervo. Hervo. Sons que não existem em português. Ducu. Ducu. Aqui é passar de um som que não existe para um som que existe em português. Ducu. Ducu. Cuidado para não falar ducu. Que essa deve ser a dificuldade da pessoa. Écurei. Écurei. Esquilo em francês. Não existe em português o som U e nem o som R e nem o som A. Ai. Ai. Então um monte de sons que não existem em português. E entreprener. Entreprener. Dessas palavras todas que eu coloquei aqui. Qual dessas palavras você achou mais difícil? Bom. Se você achou todas essas palavras difíceis. Como que eu melhoro a minha pronúncia? Com leitura em voz alta. Esse é o nosso primeiro exercício. Você precisa trazer a prática da leitura em voz alta para o seu cotidiano. Isso vai fazer toda a diferença na sua pronúncia em francês. Por quê? Porque primeiro. A leitura em voz alta prepara a sua musculatura. Você usa ela como treino para a hora de conversar. Porque as frases já estão estruturadas da forma correta. As palavras já estão corretas. Basta que você aprenda a pronunciá-las. E ai isso vai servir como um baita treino. Até para melhorar outras coisas. Como a estruturação de frase mesmo. E a musculação da pronúncia. Eu falo que a leitura em voz alta funciona como uma musculação. Se a gente não vai para a musculação para melhorar as nossas aptidões físicas. É a mesma coisa com a pronúncia. Para você pronunciar melhor. Você precisa ter um treino constante. É o que eu sempre falo. Constância e consistência. Mas eu vou colocar é já. Deixa eu pegar aqui um textinho. Eu vou pegar um textinho do Le Monde no Instagram. Só para vocês verem como de fato qualquer coisa que você queira usar para melhorar a sua pronúncia. Você pode. Você pode pegar qualquer artigo. Qualquer coisa. Vamos lá. Compartilhando aqui o que vocês vão treinar aqui comigo. O que significa ler em voz alta. Aqui eu peguei um texto no Instagram mesmo. E ai eu vou tentar ler em voz alta esse textinho aqui. Vou tentar pronunciar. Mesmo que eu esteja começando do absoluto zero. Então eu vou pegando algumas dicas. Aulas da Elisa de pronúncia. Vou assistindo. Vou tentando ver como é que eu diria essa palavra. No caso óbvio que eu vou ler para você. Então você vai ter uma primeira referência. Isso é uma coisa legal também. Você ter uma referência. Eu vou ler aqui. E aí você vai tentando ler junto comigo. Para ver se você pronunciaria igual ou diferente. Eles sabem nos encontrar quando eles têm besoin de nós ou de nossos impôts. Vamos lá. Eles sabem nos encontrar quando eles têm besoin de nós ou de nossos impôts. E lá, eles não têm nada enviado dentro das boites à letras para que nós possamos escolher em favor de quem votar. Se eles tiverem enviado, eu teria lido. E eu teria decidido. Eu não conhecia nem nem a sua cabeça. Eu me sou abstenu. Karine Erwin, 47 anos. A Strasbourg, mas também em abstenção de la região Grande-Est, o tão mais elevado para o primeiro turno das eleições regionais. Dimanche, 20 de junho. A Strasbourg, mas também em Enam-Beaumont, e em Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Ceux qui ont boudé les urnes, nous expliquem leurs choix. Então, eu peguei aqui um textinho. Você pode pegar algo mais curto. Se você quiser, você pode pegar só a primeira frase, por exemplo. E aí, você treina a dizer esta primeira frase aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou deixar ela em negrito. Porque aí, você pode parar por aí. Eles sabem nos trouver como se eles têm besoin de nós ou de nossos impôts. E lá, eles não têm nada enviado dentro das boites à letras para que nós possamos escolher em favor de quem votar. Quando você faz isso, você começa a ser obrigado ou obrigada a mexer na boca. E isso vai fazendo com que você perceba sons que não estão saindo tão bem. Outros que estão saindo melhor. E isso vai te dando mais segurança na hora de você se comunicar. Tá bom? Então, isso é uma forma de você treinar com a pronúncia em voz alta, tá? Por quê? Porque aí, você pode até se gravar, por exemplo. E aí, você vai ouvindo e tentando melhorar aquelas palavras que você achou difíceis de falar, de pronunciar. Agora, um ponto que tem a ver com a leitura é a conexão sinestésica. O que é a conexão sinestésica? É quando você escreve ou lê em francês, é importante que você crie códigos visuais que te orientem nos sons e nas pronúncias. Por exemplo, no Lavois, no evento que vai começar no domingo, eu vou falar bastante para vocês sobre a tal da matemática das letras. O que isso significa? É uma combinação entre letras diferentes que produzem um som diferente. Por exemplo, as letras AU ou EAU que juntas compõem o som de O em francês. Então, sempre que eu encontrar AU ou EAU, eu vou começar a criar um código visual. Para que eu tenha batido o olho nessas letras, eu já saiba. Ah, isso aí é som de O. Eu posso colocar de uma cor específica, por exemplo. Aí eu vejo, por exemplo, OI, talvez você não saiba ainda, mas tem som de UÁ em francês. Então, sempre que você encontrar OI, você vai pronunciar UÁ. E aí, criando esse código visual, isso te ajuda. EU vai ter um som de Ê, Ê. AI ou EI vai ter som de É, É. Então, você colocando cores, e isso é, criando um sistema sinestésico para você. O que é um sistema sinestésico? É um sistema que você não tem que lembrar só racionalmente dos sons das coisas em francês. Então, quando você volta, por exemplo, no texto que eu trouxe para vocês, você começa a ter mais clareza. Por exemplo, o que você vai fazer? Todos os finais de palavras que não se pronunciam, você pega e pinta de vermelho, por exemplo. Todos os finais de palavras que tem um som mais aberto, você pode, por exemplo, pegar e marcar, sei lá, amarelo. E os sons nasais, cada som nasal que produz um som diferente, você pode também marcar com uma cor diferente. E por aí vai. Então, se eu pegar aquele textinho de antes, só a primeira frase, eu já começo a ver que eu tenho várias coisas para colocar esse código visual que eu estou criando. Por exemplo, eu posso marcar que todos os finais de palavra que não se pronunciam, eu vou pintar de vermelho. Então, eu vou fazendo isso em todo o texto. Isso me obriga a prestar atenção. Olha lá. Eu sei que S não se fala ao final da palavra. Eu sei que ENT não se fala ao final da palavra. Aqui apareceu S de novo. A gente marcou lá em amarelo. Quando uma palavra termina com o som aberto, que é uma combinação de letras também, mas o som vai ficar aberto, a gente pinta de amarelo. Palavras aqui, que não se pronuncia. Então, vamos olhar só esse comecinho da primeira frase. Il, eu já sei que eu não falo S. Il, sav, já sei que eu não vou falar ENT. Nous, trouver. Olha, aqui tem uma combinação de letras que produz um outro som. Então, isso aqui seria, por exemplo, o som U. U, vamos pôr assim, ó. Trouver. Com. Aqui é um som nasal que eu marquei para vocês em laranja. Então, a gente vai pintando o nosso texto. Aqui, ó, o nu apareceu a mesma combinação de letras que na palavra trouver. O que vai acontecendo? É só eu bater o olho que eu já lembro que eu não tenho que pronunciar todas aquelas letras. Que esse é um dos erros de quem lê mal em francês ou não consegue pronunciar bem em francês. Vocês querem pronunciar mais sons do que deveria ter. Então, il, sav, nous trouver. Quand il... Ah, Elisa, você falou que D não fala no final da palavra, mas aqui você está pronunciando. Porque aqui, excepcionalmente, quando a palavra termina com uma consoante e a próxima começa com uma vogal, eu grudo o som dessas duas palavras. Então, eu vou falar Quand il... Quand il... Quand ils ont... De novo, ó. Faço o liazon aqui de novo. Quand ils ont mais esse T, eu já não vou pronunciar. Besoin de nous. Ou de nos employ. E você vai fazendo esse exercício no texto todo. Eita, que é trabalhoso. Mas você quer ou não quer aprender? Então, ó, a gente vai criando esse código e esse código vai facilitar na hora que você bate o olho no texto. E pode ser algo que você escreveu, pode ser um texto impresso, tanto faz. Mas você bate o olho no texto, você já sabe que aquilo não se pronunciam as letras soltas, mas se pronunciam... A gente vai pronunciar uma combinação desses sons. Ok? Então, beleza. E agora? Virlong. O que é um Virlong? É um trava-línguas. Né? Pra quem não lembra o que é um trava-línguas, são aquelas frases difíceis de pronunciar. Elas são ótimos aliados pra você melhorar a sua pronúncia. E eu preciso que você lembre. Só se aprende errando. Quanto mais você errar, mais você consegue aprender. Então, por exemplo, coloquei um trava-línguas bem conhecido aqui da língua francesa. Vou falar mais uma vez. Mais uma. O que a gente pode fazer aqui? A mesma coisa que eu mostrei pra vocês anteriormente. Então, você pode pintar toda essa frasezinha aqui em cores diferentes pra bater o olho e já ter uma referência daquele som. Né? Você sabe que todas as vezes que aparecer de determinada cor é o som. E todas as vezes que aparecer outra cor é o som. E aí, você já cria essa conexão com essa frase. Falar várias vezes, ler em voz alta e decorar a frase. Então, é outra possibilidade. O que não pode é achar que só porque você errou você tem que desistir. Porque quem pensa assim nunca aprende francês. E aliás, não só francês, mas nunca aprende nada na vida. Agora, outra técnica é a técnica do perroquê. O que é a técnica do perroquê? É a técnica do papagaio. O que o papagaio faz? Tudo que ele escuta ele repete. Então, a ordem dessa técnica é primeiro eu escuto depois eu repito. Eu pego um trecho curto e eu faço várias voltas desse mesmo trecho. Então, por exemplo, vocês estão me ouvindo aqui mas aí, o que eu faço? Pego esse começo dessa frase. Ele sabe no trouver quand ils ont besoin de nous. Posso pegar só esse começo. E aí, eu falo e você repete. Ils savent nous trouver quand ils ont besoin de nous. Ils savent nous trouver quand ils ont besoin de nous. E aí, você pode fazer isso 10, 15, 20, 30, 50 vezes com o mesmo trechinho de frase. Ouviu alguém falando uma coisa? Repete. Aprenda a repetir. Seja você que mora em um país de língua francesa. Isso vai melhorar muito a sua pronúncia. Seja você que está vendo um filme, uma série ouvindo uma música ou você que está assistindo minhas aulas. Pega e repita, repita, repita. Use a técnica do papagaio infinitamente. Quanto mais você usar mais à vontade no idioma você vai se sentir. Ils savent nous trouver. Ils savent nous trouver. Ils savent nous trouver. Agora, eu vou falar o resto da frase. Quand ils ont besoin de nous. Agora, a frase é toda. Ils savent nous trouver quand ils ont besoin de nous. Ils savent nous trouver quand ils ont besoin de nous. Ils savent nous trouver quand ils ont besoin de nous. Quinto exercício, a técnica do espelho. Técnique de miroir. O que seria a técnica do espelho? A técnica do espelho é parecida com a técnica do perroquê, do papagaio, mas a diferença é que o espelho ele faz o movimento ao mesmo tempo. Então, eu não vou ouvir para repetir. Eu vou falar ao mesmo tempo. Eu vou falar o mesmo trecho. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar em voz alta junto comigo. Ao invés de você esperar eu terminar de falar para você repetir, você pode até na primeira vez deixar eu falar e depois repetir. mas depois eu vou falar mais algumas vezes da frase e eu quero que você tente falar exatamente ao mesmo tempo que eu. Vamos lá. Ils savent nous trouver. Ils savent nous trouver. Ils savent nous trouver. Agora eu vou o resto da frase. Vou cinco vezes também. Quand ils ont besoin de nous. Quand ils ont besoin de nous. Quand ils ont besoin de nous. Eu vou falar a frase inteira agora. Ils savent nous trouver quand ils ont besoin de nous. Mais uma. Ils savent nous trouver quand ils ont besoin de nous. Ils savent nous trouver quand ils ont besoin de nous. E aqui eu estou falando de uma forma um pouco mais devagar. Um francês mesmo diria essa frase mais rapidamente e diria assim, Ils savent nous trouver quand ils ont besoin de nous. Me fala a verdade. Qual dos cinco exercícios você achou que vai ser mais essencial no seu processo? Merci. 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 Obrigado.